É meus amigos, muitos investidores estão desanimados com o Bitcoin e buscando ativos que tenham uma oscilação menor. Olha só isso daqui, ouro derrota o Bitcoin e se torna o investimento preferido em tempos de incerteza. Então com isso, mesmo diante de uma recuperação do Bitcoin, esse seria o fim do ativo? Será que ainda vale a pena trabalhar com o Bitcoin? Fala galera, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. Desde já te convido a se inscrever, ativar o sino das notificações, deixar aquele like maravilhoso. E antes de você ver esse material, já comenta aí, olha, não, esse negócio de comprar ouro ou Bitcoin, eu vou pro ouro. Ah não, eu vou pro Bitcoin, ou então, ah, um pouco de cada. Coloca aí porque eu quero saber antes de você ver a minha opinião. E o primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando o meu link pra se cadastrar, você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao robô de operações que trabalha com a API configurada na Binance e várias outras corretoras. Não sabe o que é robô, não sabe o que é Binance, não sabe o que é API, né? Acessa aí esse segundo link que você vai entender tudo. Bom, então vamos ler agora alguns trechos da matéria do Cássio Gosson que foi publicado no Coitada Graf. O mundo vive um período de incerteza diante do conflito entre Rússia e Ucrânia, que começou em 24 de março e ainda sem uma possibilidade real de acabar. As economias estão voláteis e a busca por alternativas para manter os patrimônios e conseguir algum lucro é intensa. A situação, ao invés de fazer crescer o interesse dos investidores pelo Bitcoin, apontado por muitos especialistas como o ouro digital, fez, entre outros fatores, o preço do Bitcoin derreter e, na outra ponta, fez crescer o interesse pelo tradicional ouro físico que ganha cada vez mais espaço na carteira dos investidores. A demanda pelo metal precioso cresceu e ele vem se valorizando com isso. No início de março, a cotação bateu nos 2 mil dólares e, influenciada pela informação de que os Estados Unidos deixariam de importar petróleo russo como sanção ao conflito com a Ucrânia. Após isso, os valores vêm se mantendo acima de 1.8 mil dólares e essa tendência deve se manter, segundo o analista consultado pelo Coitale Graf. Para entender como o preço do ouro é definido, é preciso saber que o dólar é a principal estrela da balança comercial pelo mundo. A moeda norte-americana influencia a cotação do ouro por aqui. O metal é comercializado na medida conhecida como onça-troy, que possui uma massa equivalente a 31,1035 gramas. O valor do grama é variável e está sujeita a várias mudanças no dia. Por isso, quando existe uma alteração no câmbio em relação ao dólar, isso interfere no preço do ouro. Bem, meus amigos, necessariamente, diante do mercado que as criptomoedas representam, o Bitcoin efetivamente é o ouro digital. Até porque, normalmente, quando o Bitcoin cai um pouco, todas as outras criptomoedas caem muito. Quando o Bitcoin sobe um pouco, todas as criptomoedas sobem muito. Então, em relação a questões de oscilação, tirando as stablecoins, que não são criptomoedas, pelo fato de não serem descentralizadas e vários outros motivos, Enfim, o Bitcoin é o ativo com menor oscilação. Então, dentre criptomoedas, sim, ele é ouro digital. Só que o que ninguém fala é que o Bitcoin é cotado em dólar. Então, quando você compra Bitcoin, você não só está comprando Bitcoin como ouro digital, como também está dolarizando o seu patrimônio. Mas vai agora você comprar ouro. Qual que é o seu objetivo? Se o seu objetivo é se proteger de uma gigantesca crise que está para acontecer, pela lógica, você tem que comprar ouro físico. Então, esquece esse papel de ouro. Porque você pode chegar no banco, simplesmente, o banco fala assim, Olha, amigão, a gente teve uns probleminha aqui, né? Daí a gente não vai poder te passar o ouro, mas a gente passa essa shitcoin chamada real. E nisso, o banco vai falar que a cotação está naquela lá que ele está falando e pode não ser exatamente isso. Então, beleza. Para comprar ouro físico, é um tanto burocrático. Se você andar com isso daí na rua, você pode ser roubado. Se você deixar isso daí na sua casa e alguém invadir, você pode perder, então, a sua reserva de valor. Deixar na mão do banco também não vai funcionar. Então, qual que é a alternativa que a gente tem? Trabalhar com Bitcoin. Bitcoin tem uma oscilação grande? Sim, tem muita oscilação. Isso faz com que nosso patrimônio, em determinados momentos, encolha ou estique? Sim, claro. Mas trabalhar com Bitcoin é bem mais seguro. Tanto é que, se você precisar transportar o seu ouro, você pode sofrer problemas aí no meio do caminho. Agora, se você precisar enviar Bitcoin de uma carteira para outra, basicamente você vai estar seguro nessa transferência. Se você quiser armazenar o Bitcoin, você só precisa guardar com segurança as palavras referentes à sua carteira de criptomoedas. Então, em relação ao ouro, sim, ele pode funcionar de uma forma melhor como reserva de valor por ter menos oscilações. Mas, tecnicamente, se a gente for falar como reserva de valor, tem que ser em ouro físico. Daí, talvez muitos possam falar assim, ah, mas eu posso comprar um imóvel e tudo. Então, tecnicamente, o imóvel não é nosso. Deixa você de pagar o IPTU, deixa você, comprando um carro, de pagar o IPVA também, né? Simplesmente, o Estado toma de você. É um processo moroso, é um processo cumprido, é um processo demorado e tal. Mas, o Estado pode tomar de você, então, tecnicamente, não tem como você ter terras, não tem como você ter outra forma de proteção. Então, eu penso que quem tem casa própria, né? E paga o IPTU, se submete a tudo isso e tudo mais. O que é muita gente aí da população e tem oportunidade de ter ouro, tem ouro físico. Agora, se você é igual a mim e não tem a possibilidade de guardar o ouro em um local seguro, a lógica é você guardar Bitcoin, você guardar a criptomoeda, você guardar a stablecoin. E eu, particularmente, penso que, mesmo que eu vivesse em um mundo ideal, em que eu tenho tudo o que quero, necessariamente, eu iria diversificar, sim, o meu patrimônio voltado à reserva de valor em stablecoins, Bitcoin e ouro. Então, esse, do meu ponto de vista, é o ideal. E algo também que seria ideal pra você, investidor, é dar like aqui nesse vídeo. Poxa vida, dá essa força aí, cara. Se inscreve no canal pra ficar sabendo a respeito do mercado financeiro com foco em criptomoedas. Ativa o sino das notificações, porque dizem que se você ativar, de repente até recebe notificação. Eu não acredito muito, mas vai que funciona. E coloca aí nos comentários, ouro ou Bitcoin? Muito obrigado por ter assistido e até mais.